Você sabe que uma das finalidades da sua vida é conhecer a Deus? Exatamente. Como fazer para conhecê-lo? Como fazer para ter essa proximidade com Deus? A liturgia de hoje vai nos ensinar. Todos nós temos uma finalidade nessa vida, exatamente. A finalidade de todo homem é conhecer, amar e servir a Deus. E nós sabemos que para nós sermos felizes aqui na Terra, precisamos realizar as nossas finalidades. Um desafio. Como conhecer a Deus? Na liturgia de hoje, o Evangelho nos fala a esse respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo profere uma oração muito bonita, que fala justamente sobre duas maneiras de nós conhecermos a Deus. Ele diz, Para nós termos revelações, para nós conhecermos, portanto, a Deus, é necessário, antes de tudo, a prática de uma virtude, que é a virtude da humildade. Por isso, nosso Senhor fala aqui, pequeninos. Deus fala muito especialmente com aqueles que se fazem pequeninos. Quando nós nos diminuímos diante de Deus, quando nós nos colocamos no nosso lugar, quando nós nos rebaixamos, quando nós percebemos o nosso nada, a nossa pequenez diante dele, Deus se revela a nós. Então, se você quer conhecer a Deus, quer entender as coisas de Deus, antes de tudo, faça-se humilde. Segunda maneira está aqui no final do Evangelho. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a pessoa para nos fazer entender quem é Deus. Ele é a pessoa para nos fazer entender quem é Ele. E por isso, nós precisamos aprender dEle. E Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, fundou uma instituição que é porta-voz dEle, que é Ele mesmo falando, a Igreja Católica Apostólica Romana. Para nós conhecermos a Deus, é preciso buscar no lugar certo esse conhecimento. E lugar certo na instituição fundada por Ele. A instituição que tem a missão de ensinar, portanto, de transmitir as verdades deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje, com esses dois trechos do Evangelho, nos sintetiza sobre duas maneiras importantíssimas de conhecermos a Deus. Primeiro, se fazendo pequeno. Segundo, escutando, aprendendo a respeito dEle de maneira correta, através da instituição que Ele deixou para essa finalidade. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, graças nesse sentido, que nós saibamos discernir a verdade que provém da instituição que Ele fundou e que nos façamos pequenos, portanto, dispostos a escutar o que Ele tem a nos dizer a respeito dEle mesmo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, O que é isso?